Oi gente, eu sou a Lucia Salva Alves, presidente do Rio de Federal, e eu estou aqui com o Gabriel Bilguerra, que foi selecionado para o curso Laute X de Inventadorismo, que será realizado pelo julho deste ano nos Estados Unidos. Então Gabriel, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. Então, conta pra gente, o que levou você a aplicar para esse projeto? Bom, então, desde o Rio de Janeiro, eu tive contato com o Guilherme Dabey, que é, inclusive, seu parceiro aí no Rio de Federal, e logo no meu primeiro dia de aula, ele já chegou apresentando algumas propostas de realizar intercâmbio com bolsa, e eu já fiquei, nossa, fui encantado com as oportunidades que ele apresentou, ele falou sobre Portugal na época. E, ok, passou uns anos, eu consegui realizar esse curso em Portugal, e depois o próprio Guilherme Dabey realizou esse mesmo curso no ano passado, né, quando ele estava no quarto ano. E aí depois ele chegou, eu pedi informação pra ele, falei, e aí, como é que é? Vale a pena? Perguntei todos os dados sobre o curso pra ele, e acabei me interessando também, porque ele envolvia as coisas que eu estava mexendo na época, eu podia colocar o meu projeto, gente com esse projeto, esse projeto não com esse curso, e assim desenvolveu essa vontade. Então, junto com o Guilherme Dabey, eu fui desenvolvendo com o Guilherme Dabey, eu fui desenvolvendo com o Guilherme Dabey até que consegui me inscrever. E considerando que esse é um grande programa, né, que pode influenciar positivamente na carreira daqueles que participam, como você e Guilherme Dabey, quais são as suas expectativas pra ele? Meu, assim, eu tô muito ansioso. Eu acho que pra conhecer muita gente boa, mas boa, tipo, dando de 10 a 0, eu tô inclusive com medo, assim, pro meio do risco do impostor, sabe? Porque, meu, pelo que eu vi nos vídeos das pessoas que foram aceitas, né, uma galera muito inteligente, tipo, que vai muito além do que a gente é acostumado. Então, além de estar com um pouco de medo, eu acho que vai ser bem interessante, porque eu vou conseguir fazer um network bem legal, sabe? Eu vou conseguir conhecer muita gente, que eu vou levar pra vida, e futuramente, talvez na minha vida profissional ou acadêmica, eu possa recorrer pra fazer algum projeto junto, ou, sei lá, pedir alguma ajuda. E no curso em si, eu tenho com a expectativa de desenvolver uma boa startup, ter ótimas ideias e, assim, montar com um projeto bem idealizado e interessante aqui no Brasil. Então, eu pretendo trazer algo de lá pra cá, de ser desenvolvido aqui. Além de mais, porque o curso, ele financia, se sua ideia é boa e você traz pro seu país de origem, ele financeia até 5 mil dólares, que deve dar uns, lá, deve dar uns 20 mil reais, um pouco mais até. Então, é bem interessante, é isso que eu quero fazer. É, e a minha próxima pergunta é exatamente sobre o projeto, né? Durante o programa, você e os demais integrantes do grupo, eles vão ter que criar uma tarefa, criando um startup, acho que é assim que eu acho. É, está aí. É. Sendo assim, você já tem algum projeto? Eu não sou diferencial, ou não sou diferenciado, sei lá, que nem você. A diferença é que eu fui atrás, entendeu? Eu fui lá, botei minha cara tapa, tentei escrever e acabei conseguindo. Já devem não, isso na minha vida, é óbvio, tem coisa que eu já tentei e não consegui. Como, por exemplo, a bolsa 100% no não chefe, se eu não conseguir, é bem difícil. E eu acabei não conseguindo. É, mas é isso, você tem que tentar, não você já tem. Então, tente, vá a fundo, pesquise, estude. Mas, acho que o principal fato é você ser resiliente, sabe? Ser flexível, é, você toma um tombo, levanta, corre atrás e tenta fazer algo melhor. É, então, dá a cara tapa. Meu, escreve, não tenha vergonha, porque qualquer um consegue fazer isso. É só você ter foco e fé. E, por fim, a gente queria que você compasse um pouco pra gente no processo de aplicação. Bom, o processo de aplicação com a Antiex, ele é um pouquinho complexo, porque ele acaba exigindo um certo nível de carreira, né, pra que você possa se inscrever. Então, você tem que ter um projeto de startup. Então, eu peguei o projeto de redabilidade e reescrevi inteiro, como se fosse uma startup. Então, eu defini cargos, defini mercado, defini qual será a posição do mercado, como que vai funcionar a metodologia do trabalho, que eu usei a metodologia Scrum, que é a que está central da Argentina. Então, eu tive que concretizar esse projeto como uma grande startup. Esse foi o primeiro fato. E aí, depois, eles analisam sua carreira, suas conquistas. Então, pode ser metade científica. Eu não tenho metade científica, mas eu consegui fazer um curso em Portugal, naquela vez que eu consegui passar. Eu também consegui umas cinco conferências com esse projeto de redabilidade orientada. Fui campeão da Feira de Ciências Regional. Então, eles analisam sua carreira também. E outro fato, também, que é importante, é que eles têm que analisar o seu perfil. Porque você tem que ter um perfil de empreendedor. Você tem que mostrar que você tem que estar fora da caixinha. Então, você tem que escrever três redações em inglês, que, na minha opinião, foi uma das partes mais difíceis, né, porque eu realmente não sou muito bom com inglês. E depois, você tem que fazer um feed, mostrando sua criatividade. E, tipo, tem que inovar. Porque é um pouco complicado também. Eu montei um script, né, e no final do vídeo, eu acho que eu considerei a parte de inovação, porque eu peguei um drone perto do meu irmão, e aí eu tava lá jogado, eu conservei na casa e fiz uma gravação de 20 segundos. Tipo, eu tô lá, eu nasci com o Antiex, e eu nasci pra voar. E aí eu fiz um drone me filmando, voando, assim. Então, tipo, pra ter essa coerência com o vídeo e com a minha fala. E aí, você acha que foi incrível que eles não assistem a minha inovação no vídeo? Então, isso foi o que eu tentei buscar. Mas, basicamente, é isso. Você tem que mostrar que você tem essa forma da cara de mente. Então, assim, provavelmente vai envolver programação, né? Porque é o que eu mais sei fazer. E, talvez, entre na área de educação. Porque, pelo que eu percebi, eles selecionaram um outro brasileiro pra ir comigo, que é o Felipe de Mantas, ele é de São Paulo. E ele também tem alguns projetos na área de educação. Então, eu achei bem, sabe, similar à nossa carreira. Porque eu faço projetos de agravimentação na educação. E ele faz também, ele dá aula de inglês e tecnologia pra crianças. Então, talvez eles tenham se ensinado já com o intuito de nós desenvolvermos um Instagram focado nessa área. Na área de educação, interessado em tecnologia e inovação. Mas, não sei, a gente pode conversar, fazer algo diferente. Quem sabe uma, sei lá, um machine learning, uma inteligência artificial também. É bem cabível. A gente até entendeu já em contato com o Felipe. E nós estamos tentando desenvolver ideias pra chegar lá já com alguma coisinha em mente. E apenas aprimorar com os mentores que eles vão nos oferecer, entendeu? Mas você vai pra lá já sabendo os grupos? Tipo, você que crê o grupo? Então, não sou eu que crê o grupo. Porém, eles tentem a deixar a pessoa perto de você no grupo. Então, se eles ensinaram dois brasileiros aí na minha turma, no caso, eu e o Felipe, é bem provável que a gente seja da mesma equipe. Porque, como eu te disse, eles pretendem financiar a sua startup com 5 mil dólares, se ela não esteja boa. E aí, como é que eles vão financiar? Um cara aqui é da China e outro aqui no Brasil, entendeu? Como é que a gente vai ter esse contato? Também, pode ser remotamente? Pode, mas é melhor ainda quando estão no mesmo local, no mesmo país. Então, é bem provável que eu saí da equipe do Felipe. Assim como o Guilherme Davi, quando ele foi, foi da equipe do Robson, que também é de São Paulo. Então, eles geralmente tendem a juntar as pessoas da mesma nação. Entendi. E, levando em conta que você anda se destacando bastante na área de informática, e mostrou a grande habilidade com seus projetos de conclusão, de realidade aumentada nas escolas, que dica você tem pra aqueles que pretendem seguir na mesma área e desejam participar de projetos como esse? Meu, uma dica que eu sempre dou, você nunca deve duvidar de você mesmo. Porque eu não sou diferencial, eu não sou diferenciado, sei lá, não sou que nem você. A diferença é que eu fui atrás, entendeu? Eu fui lá, botei minha cara na tapa, tentei escrever e acabei conseguindo. Já levei não-se na minha vida, é óbvio, tem coisa que eu já tentei e não consegui. Como, por exemplo, a bolsa 100% no não-checks, não consegui, é bem difícil. E eu acabei não conseguindo, mas é isso, você tem que tentar, não você já tem. Então, tente, vá a fundo, pesquise, estude. Mas, acho que o principal fato é você ser resiliente, sabe? Ser flexível, você toma um tomo, levanta, corre atrás e tenta fazer algo melhor. E que você sempre quer mais, você sempre quer conquistar novas coisas, e, basicamente, é isso. Obrigada, doutor. Tchau, tchau.